Nós estamos no parque dos dinossauros, vamos mostrar pra vocês, né Cristina? Cristina já aconteceu um acidente aqui, o dinossauro mordeu o dedo dela, olha como é que tá Conseguimos uma passagem secreta para o mundo dos dinossauros Vamos descer, então Gente, estamos em busca dos dinossauros perdidos Você vê alguma coisa aí, Zully? Olha, alguns animais, estou comendo Mas esses são parentes dos dinossauros ou são nossos? Eu não sei Encontramos a guardião da floresta, ela me falou que os dinossauros estão mais pra frente Então vamos Até uma caca não, isso não caga na cabeça Olha o cão Olha o cacete Olha o cacete Que coisa! Os dinossauros estão no trabalho, vai acabar Mas vão Passa aí mesmo com as pessoas Ai! Mano, sai de perto de mim? Pra saber que ela é meio morta Amei isso! Amei isso! Amei! 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 Tudo fica me dando um susto, vai! Caca! Caca em cima do outro! Ai, 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 gente! Vocês viram aí, né? Ah, cagona! Que só se assusta! Tinha que ser o nome do parque Parque Assustador da Cristina Pelo amor de Deus! Que da hora! Tudo que ela vai meter a mão, ela leva a mão! Eu não sei se vocês estão enxergando bem Porque aqui tá meio escuro Mas vamos lá! Vamos seguir em frente! Galera, tá se armando um temporal aqui! Essa aqui não dá susto não! Gente, vocês viram aí que Nós estamos com outras roupas, né? É! É que aquele dia que a gente veio aqui Deu uma chuva muito forte E a gente acabou tendo que voltar embora Aí agora a gente continua o passeio, né? Eles dão um vale-retorno Então daí agora a gente tá continuando o passeio aqui Pra ver o restante do parque E acompanha a gente aí! Vem! Vamos nessa! E acompanha o susto também Olha que susto, menino! É só isso? A casa do Drácula só? Uma foto! Não? Tá filmando? Tenho! Vou rir! Vou me abordar aqui! Encosta nele lá! Vamos ver o que que dá! Não! Encosta nele! Vai! Mas tem que ele me levantar, né? A gente já tá com medo de tudo agora, né? Vai! Ai, meu Deus! Não! O que tá fazendo aí? Vamos lá no outro do mistério Bora! Ah, meu Deus! Por quê? Estamos trabalhando para garantir a você Uma experiência inesquecível Já vou! Deixa eu ir lá ajudar o weather Vem aqui, Cristina! Onde é que ele tá? Meu Deus! O que que é isso? Eu fui subir aqui, cantinói veio pra cá Meu Deus! Ai! Aqui não dá de subir, só de descer Tem que subir por lá! O mistério é por lá! Cacete! Filma aí, Cristina! Ai, acidente que eu! Eu não vou sair pra trás Puxa! 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 Desce! Puxa! 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 Aqui, olha! A hora que eu virei aqui pra subir ali Ela empenou! Puxa! Aí, é a terra dos demônios, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Que demônio. Demônio horrível. Encosta nele, mãe? Não, encosta você. É você que é a que encosta. Vê se faz nada, isso aí tudo está, tá? Vai saber. Ih, doido, menina. Olha quanto morcego. Espera aí, Cristina. Espera. Olha, gente, é muitos demônios. Todos pendurados e dormindo e outros morrendo e outros mortos e outros. Ai, Maria. Aí, é o castelo do Drácula. Ela ia me dar um susto. Ah, o susto desse aqui. Aqui é os primatas, olha. Tigre e dentes de sabre. Que era o que eles caçavam para tirar a pele, né? Na época, se eu não me engano, e as presas eles usavam. Isso aqui não entra aí, não. A gente cai aqui, entra. Ah, é. Olha aqui, mãe. Olha o dinossauro caindo ali. Olha aqui. Olha o que eu tô mirando. Olha, olha o que ele tá me enginhando. Olha? Olha. Esse daqui eu quero te ver quando tá me enginhando. O que você tá me enginhando. A faixa dele tá mexendo. Estamos na terra dos dinossauros. A placa! A placa! Cuidado para você não levar um cagão desse daqui. Teus olhos. Esse dinossauro aí, mãe, o Arthur gosta muito dele. Não o Arthurzinho nosso, o Arthur. O Arthurzinho gosta desse aqui. E eu também gosto dele. Caverna dos Dentussos. Ele come carnívoro, tá? Ele é carnívoro. Esse é o mais temido da célula. Aqui tem um lagartão. E ali... A cobrinha e seu cobrão. A cobrinha e seu cobrinha. A cobrinha e seu cobrinha. Estava o homem morto. A cobrinha e seu cobrinha. E realmente eles estão impregnados nessa pedra Isso é muito verdadeiro Olha esses fósseis Está vendo a mandíbula Todinha As costelas Foi através desses fósseis que eles montaram O resto do parque Eles conseguiram DNA dentro do osso O resto do parque Gente, o vulcão Está em erupção Temos que correr Para a larva não nos pegar Aí você corre do vulcão E entra na mão Tudo de volta Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau